Gente, tem duas coisas que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Olha, soltou até fogos. Eu quero muito chegar a 40 mil inscritos logo, a 50 mil inscritos logo nesse canal, então se inscreve, chama alguém pra se inscrever, sua amiga, sua tia, sua mãe, Prikito, Papagaio, tio, todo mundo. E eu tô pensando em mudar o meu cabelo, fazer algo diferente. Ele tá super saudável, eu tô amando, tô apaixonada por ele, não quero cortar. Eu quero mudar a cor, né? Então, o que vocês acham? Loira ou morena? Deixa aqui embaixo pra mim também. Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente falar do novo delineador da Boticário. Quem acompanha aí os lançamentos de beleza sabe que a Boticário lançou um delineador de rodinha. Eu comprei no pré-lançamento, tô testando há alguns dias já, e hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei. Primeiro, então, eu vou ler as informações do produto. O delineador líquido roller possui uma nova tecnologia que, por meio de um disco, desliza facilmente e cria linhas perfeitamente retas. Super finas, a espessas e com uma cor intensa ultra black. Sua tampa ergonômica garante total controle na aplicação e a fórmula de longa duração tem secagem rápida para um olhar dramático e sem falhas. Nunca foi tão fácil usar um delineador. Então, tendo tudo isso, né, toda a proposta do produto, toda a promessa, a gente vai avaliar e ver se realmente é tudo isso. Seguinte, começando então pela embalagem. Antes de tudo, aqui ele vem marcando 1ml, tá? É uma embalagem super diferente, compridinha, toda preta. A tampa é bem grande. Acredito que pra facilitar mesmo fazer o traço e não ser aquela coisa pequenininha pra gente pegar. O aplicador é a grande estrela desse produto, né? É uma rodinha mesmo, como se fosse um mini cortador de pizza. No potinho onde você tira o produto tem tipo um filtrinho de silicone, uma borrachinha, que tira o excesso pra você não pegar muito no aplicador e não fazer uma borroqueira só, né? Gosto muito da embalagem, gosto muito dessa tampinha aqui. Realmente é muito mais fácil pra você pegar o produto. Acredito que se a tampa fosse pequenininha, por ele ser esse disco, por ser essa coisa diferente, talvez não seria tão fácil. Não tô dizendo que é fácil. O próximo tópico, então, é a aplicação. E aí, gente? Aí você senta, pega pipoca, o refrigerante, que eu vou falar. Obviamente, é uma novidade pra todo mundo. Ninguém nunca usou um produto desse jeito, um aplicador desse jeito. Então, é comum que sinta dificuldade. E eu senti, sim, muita dificuldade. Eu vou fazer um tracinho aqui na minha mão, ó. Pra vocês terem uma noção o quanto ele é preciso e pretinho. Na mão, quando você risca, vocês podem ver. É super assim, é preciso, é uma coisa reta. Não tem como balangar e o negócio ficar torto. Isso é numa superfície lisa, assim. Tipo, a minha mão. Mas agora, no olho, não fica dessa forma. O porquê que eu tô falando isso? Porque o olho é um pouco mais... A pele é um pouquinho mais mole, tem as curvas, né? Eu não consigo puxar a minha pele e fazer um traço reto. Então, eu vou fazendo aos poucos. E por eu fazer aos poucos, eu acho que esse traço não fica tão bonitinho, tão limpo, sabe? No final das contas, ele fica um pouco tremidinho. Não preenche a raiz dos cílios totalmente. Eu tenho que voltar depois preenchendo. Eu acho que esse delineador me conquistou por um motivo. É o cantinho interno, gente. Eu nunca vi um delineador tão incrível pra fazer um cantinho interno tão fininho, tão preciso. Então, essa foi a parte que eu mais gostei. O cantinho interno. Pra quem gosta, dá pra puxar um pouquinho mais. Sabe aquele estilo que a Sandy faz? Eu acredito que esse delineador é ótimo pra isso. Pra fazer o gatinho, que é o jeito que eu gosto, eu não uso delineador normal. Dificilmente eu não faço o gato, né? E pra fazer o gatinho, eu senti dificuldade também, por quê? Eu gosto do gatinho um pouco mais triangular, sabe? Um pouco mais grosso no final. E esse produto, obviamente, faz um traço mais fino. Mesmo fazendo esse traço fininho, na hora de juntar uma ponta com a outra que a gente puxa, né? O risquinho pra fazer o gatinho, depois a gente tem que juntar tudo isso. Na hora de juntar, é difícil, gente. É bem complicado. Pra mim, tá? Usando várias vezes, eu senti dificuldade. Ainda sinto dificuldade. Porque parece que ele não linca um risquinho no outro de uma forma rápida, reta, sabe? Você faz o risco, aí você tem que ficar ali, consertando, arrumando. E outra coisa também, é que aonde esse produto encosta, ele pigmenta. Então, qualquer errinho que eu faça, qualquer respiro que eu dê diferente, vai borrar, vai ficar estranho, vai ficar grosso, vai desandar tudo. Então, tendo tudo isso dito, por esse motivo eu achei a aplicação difícil. É claro que nos primeiros dias que eu usei, nas primeiras vezes que eu usei, foi mais difícil ainda. E eu tô pegando o jeito. Mas mesmo pegando o jeito, eu ainda acho que é um produto complicado de usar. Outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, é que não dá pra aplicar com um delineador assim, deitado, com o aplicador deitadinho. Ele tem que tá exatamente reto. Essa parte da rodinha, ela tem que tá assim, ó, reta. Porque se ela tombar um pouquinho, já era. Então, tá aí mais uma manha que eu tenho que pegar, que eu tive que aprender no meio do caminho. Sempre o delineador retinho. Por isso que eu acho que o cantinho interno é bem fácil, porque eu deixo reto e já preencho aqui. Então, pra mim, é a parte que eu mais gosto de fazer. O próximo tópico é acabamento. E, gente, o acabamento desse delineador é lindo. É super preto. É mate, seca rápido. Vamos falar agora de cheiro e... Não tem. Não tem cheiro de nada, gente. Na verdade, tem um cheirinho bem suave. Mas, na minha opinião, tá no olho, longe do nariz, não dá nem pra sentir. Todas as vezes que eu usei, não me incomodou em nada. Uma coisa que eu esqueci de falar na embalagem, gente, é que ela tem uma trava, ó. Eu acho que mais pertinho, assim, vocês conseguem ver, ó. Eu fechei e ela vai travar, ó. Viu? Agora, deixa eu ver aqui qual é o próximo tópico. É a duração. E aí, gente, é onde esse negócio brilha. Porque a duração desse delineador é uma coisa impressionante. Dura fácil. O dia inteiro. 10 horas, 12 horas, 13 horas. A minha pele é mista, a minha pálpebra é um pouquinho mais oleosa. Eu selo com pó, passo ele por cima e dura, gente, ó. Dura. Você pode esquecer do negócio lá que... Eu passei uma vez, o dia que eu acho que eu usei mais, eu passei uma hora da tarde e tirei, tipo, duas horas da manhã. Eu usei ele o dia inteiro, a noite eu tive um compromisso. A hora que eu fui tirar, tava tudo bonitinho no lugar. Agora, então, a gente vai falar sobre o preço. E assim, achei caro. Mas achei um caro justo porque é uma novidade, é um produto diferente, é um lançamento. Ninguém nunca fez. Então, assim, acho que justifica. Mas eu paguei R$52,90 nesse delineador. Então, na minha opinião, pra um delineador é caro. Só que tendo essa tecnologia toda, essa novidade toda, eu... Tudo bem, sabe? Eu entrei na loja, engraçado que foi assim. Eu entrei na loja e falei, moça, já chegou o delineador roller? Aí ela falou assim, já, já chegou. Eu falei, então você me vê um que eu vou levar? Aí o Gustavo olhou e falou, menina, mas é assim? Nem viu o negócio, já vai levar? Porque é indiferente pra mim se o produto é caro, se ele é barato, se eu gosto, se eu não gosto. É um lançamento, é uma novidade? A minha obrigação é comprar, entendeu? Então, acaba que eu não tenho escolha. Eu já esperava uns R$50, R$60. Então, assim, R$52,90, ok. O delineador já tá super sequinho aqui. Olha o traço, gente, que incrível. Então, vou passar o dedo pra vocês verem que ele é bem resistente, não transfere nada, ó. Ficou um pouquinho manchado só a minha mão, mas ele não transfere, não é aquele delineador que sai, que esfarela. Ele fica intacto no lugar. Aqui no meu olho, por exemplo, ó, se eu vier aonde ele tá, ó, eu posso esfregar, lógico que eu não vou, né? Não vou. Uma coisinha leve, ele não sai, ó. Tá vendo? Continua intacto. Obviamente que eu vou dizer pra vocês se ele é à prova d'água ou não, mas ele não promete ser um produto à prova d'água. Então, assim, do jeito que ele se comporta aqui, pra mim, já tá excelente, porque não borra, não mancha, não transfere, fica pretinho no lugar, dura horrores. Mas a gente quer saber, chorou, choveu, o que que vai acontecer? E aí que eu vou dizer pra vocês que depende se ele, se você molhar esse delineador e não mexer, ele vai secar intacto. Agora, se ele molhar e você passar o dedo, derrete. Vou mostrar pra vocês, então, aqui nesse risquinho, viu? Ó, eu vou molhar. E aparentemente tá tudo bem, tá vendo? Se eu não encostar, ele vai continuar ali, essa água vai secar. Agora, se eu ficar passando o meu dedo, ó, tá vendo? Ele derrete e vai saindo. Não é uma coisa absurda, mas derrete, né? No final das contas, eu acho que é o seguinte, é um delineador que, depois que você passa pela fase da aplicação complicada, ele dura muito, ele fica incrível. O cantinho interno fica fininho, a coisa mais linda do mundo. Obviamente, é um delineador que faz traços mais finos, mas dá pra engrossar. Várias vezes eu engrossei, não porque eu quis, é porque eu errei mesmo. Eu acho que é um produto que vale a pena comprar, sim, pra você ter a sua opinião. É, testar um produto diferente e ver se dá certo pra você ou não. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado de saber o que eu achei desse novo delineador da Boticário. Se você gostou, então, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!